Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma alternativa para você fazer um trocador de lâmpada. Muitas vezes o bocal fica bem alto e você não consegue trocar a lâmpada sem uma escada. Então isso daqui é um trocador feito com tubo de PVC, muito simples de fazer e muito prático na hora de trocar. Vamos lá ver como... Aqui nós vamos precisar um pedaço de tubo de 50 milímetros, tubo de esgoto branco, tá ok? Qual o comprimento desse tubo que eu estou usando? Esse daqui é de 2 metros e meio, mas você vai fazer a medida que você precisa. Qual a altura que está a sua lâmpada, legal? Aqui nós já marcamos aqui, de fora a fora aqui, fizemos uma marcação com 20 centímetros de comprimento aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Pegar uma régua de pedreiro, né? Ou um sarrafo, se você não tiver, coloque ela paralela ao cano aqui, tá? E faz uma marcação aqui, faz um risco de fora a fora. Agora, aqui ó, legal? Agora, pegar um pedaço de papel, ó, tá? Vamos colocar aqui e marcar aqui, ó, onde termina o papel aqui, ó. A parte de baixo do papel, onde ele se encontra aqui, foi bem aqui, ó. Aqui nós vamos dobrar o papel, ó, exatamente aqui na marcação, ó. Então, está o final do papel, né? E a marcação aqui, a gente dobra aqui e marca aqui, ó. Tá? Então, esse espaço aqui, ó, é o mesmo que esse. Agora, gente, vem aqui no tubo, ó, coloca aqui, né? Vamos deixar alinhado aqui, ó. E nós sabemos que essa outra parte aqui, ó, é outra extremidade. Porque daí você fica, divide exatamente aqui, ó. Daqui até aqui tem a mesma distância daqui aqui. Legal? O que nós fazemos agora, pessoal? Vamos marcar aqui, ó. Medir aqui. Um centímetro é o suficiente. Tá? E do outro lado a mesma coisa, ó. Vamos fazer o risco aqui também, mesma coisa. Então, está aqui, ó. Tá? E aqui. Agora, nós vamos cortar aqui, ó. Prontinho, ó. Agora, essa parte aqui, a gente puxa, ó. Agora, aqui, a gente dá acabamento com lixo, ó, tá? E deixar com acabamento melhor, arredondado aqui, tá? E deixar com acabamento melhor, arredondado aqui, tá? Prontinho. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, um furo aqui, outro aqui, e outro na mesma posição, na outra ponta. No outro lado, também. Vamos dar uma lixadinha aqui, né, pra tirar as rebarbas. Prontinho, ó. Prontinho, ó. Prontinho, só que a gente faz um pedaço de tubo, esse daqui tem 15 centímetros, tubo de 25 milímetros, mas pode ser o de 20 também. O suficiente pra caber sua mão, ó, tá? Coloca o fio de nylon por dentro do tubo, e a gente vai amarrar na parte de cima, a ponta, ó. Amarrar aqui, ó. Amarramos, agora vamos fazer o outro lado. Aí, o outro lado, a gente vem, mede mais ou menos, né? Deixa uma sobra, pra ficar fácil de dar o nó. Corta aqui. E a mesma coisa, colocamos um pedaço de tubo também. E aqui, nós amarramos aqui, ó. Passamos aqui. E amarramos, tá? Antes de amarrar, pessoal, aperta bem, tá? Deixa bem esticado. Porque depois, na hora que você for fazer o manuseio, ele vai dar uma afrouxada. Então, você já estica bem, pra dar o nó. Então, como que ficou, ó. Fio de nylon amarrado aqui, né? Vem até aqui embaixo, ó. Passa por dentro desse tubo aqui. Entra aqui, sai aqui, do outro lado a mesma coisa. Um outro tubo, ó. E amarrado a outra ponta aqui. Agora aqui, ó. Se vocês acharem necessário, pra não escorregar, porque a lâmpada vai aqui, né? Ok? Se achar necessário, é só colar um pedaço de borracha, de câmara de ar, ó. Um aqui e outro aqui, pra não escorregar. Nos testes que eu fiz aqui já, pessoal, não precisou. Legal? Agora aqui, pessoal, pra que serve o fio de nylon? Pra se prender na lâmpada, você poder abrir aqui, ó. Tá? Não vai forçar a lâmpada, ó. Ok? E o tubo que eu coloquei aqui, o apoio, ó. Pra você não ficar com a mão direto no fio, né? Precisa ser fio de nylon? Pode ser outro tipo de barbante? Pode. Desde que seja fino e resistente. Que aguente fazer essa pressão aqui, ó. Pra abrir. Então, agora aqui, ó. A lâmpada, você vem e encaixa ela aqui, ó. Só abrir um pouquinho aqui, forçar um pouquinho, ela abre e encaixa. Tá? Deixa ela retinha. E agora nós vamos colocar no bocal, que tá a mais ou menos uns 3 metros de altura. Pra tirar a lâmpada, pessoal, só colocar lá, ó. Ó, abre um pouquinho, né? Puxando o fio de nylon. Ele encaixa, ó. O que encaixou é só fazer o processo inverso, ó. Desrociar. E aí, gostaram? Muito simples, fácil de fazer e muito funcional, viu, pessoal? Então, ó, se gostou do vídeo, deixa aquele like bacana pra gente, que a gente sempre pede, né? E se gostou do conteúdo do canal, pessoal, é só vir aqui embaixo, ó. Você vai ver o card, né? Vai ver a bolinha com símbolo Boutique de Garagem. Só clicar ali, se inscrever no canal, que logo vem várias novidades pra vocês. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, se inscrever no canal.